Acabou há pouco aqui no Gigante da Beira-Rio, o Internacional venceu por 3 a 0 ao time do Fluminense do Rio de Janeiro, o time que vinha já há muito tempo sem perder com uma boa campanha, um bom time, na minha opinião o Diniz mexeu errado tirou o Manuel, botou o Felipe Nelo ainda no time do Fluminense Acabou o Felipe Nelo comprometendo o placar para o time carioca o Internacional jogou muito bem, jogou o que não jogou contra o Melgar fez uma partida de superação, de muita vontade, de muito bril que é o que a torcida quer, o que a torcida colorada exige e foi merecido um belo jogo se recupera a sua imagem, o ambiente com o torcedor colorado e agora é buscar a vaga da Libertadores, né? pelo Campeonato Brasileiro, já que infelizmente está fora da Copa Sul-Americana tá pessoal? vão seguindo aí, vão vendo aí os nossos materiais nossos conteúdos aqui do jogo Inter 3 do mundo